Olá, meu nome é Ezequiel Santana, sou padeiro, sou professor também da Escola de Panificação e Confeitaria e DPC e hoje estou aqui na Padaria 2000 para apresentar o pão de açafrão com semente de pacovar. Me acompanhe passo a passo na receita. Para o pão de açafrão nós vamos utilizar 2 kg de farinha de trigo, 40 gramas de açafrão, 4 gramas de semente de pacovar e 40 gramas de sal. Agora nós vamos misturar os secos primeiros e depois incorporar a água, cerca mais ou menos de 1 minuto a 2. Bom, agora que já misturou vamos incorporar a água aos poucos. Vamos colocar mais um pouco de água, lembrando que nós temos 1 litro e 200 de água para essa receita. Bom, agora nós vamos adicionar o fermento natural. Então, vamos lá. Bom, agora nós vamos finalizar com o restante da água até o ponto de véu. Lembrando que esse pão é batido sempre na velocidade 1. Chegou no nosso ponto de véu, agora vamos levar a massa para a mesa. Bom, agora nós vamos bolear a massa e deixar descansar em torno de meia hora. Lembrando que é importante sempre cobrir a massa para não ressecar. Bom, agora que a massa descansou. Vamos cortar em pedaços de 400 gramas. Vou aliar e deixar descansar novamente. Bom, terminando aqui o processo de boleamento, nós vamos cobrir com plástico para não ressecar a massa por mais 30 minutos. Bom, agora que ela já descansou, nós vamos no processo de modelagem. Nós vamos modelar esse pão no modelo filão. Sempre a parte lisa para baixo, tá? Bom, depois de modelado, nós vamos armazenar numa lona, é uma sarja. E ela vai ficar fermentando por 24 horas. Lembrando que nós temos que colocar bastante farinha nela, tá? Para não colar no pano. E vamos colocá-la com a costura virada para cima. Porque quando nós formos assar, vamos ter que virar ela para baixo. Costura para cima. Eu faço uma voltinha para me segurar ela. Colocamos na assadeira. Agora nós vamos levar ela para uma câmera fria e deixar em torno de 24 horas fermentação a frio de 5 graus, no máximo 15 graus. Bom, o pão fermentou. Agora nós vamos colocar ele no forno. Vamos usar uma pá enfarinhada, que ele vai direto no lastro. Lastro a 210 graus, tá ok? E vamos abrir a pestana nele também. Está finalizado o nosso pão de açafrão com semente de Pacová. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima na Padaria 2000. Tchau. 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 Tchau.